Dessa parada, dela se malha só me ouvindo na tua tune Bebe, bebe, é de limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo no meu braço É isso, boa tarde pra geral Já começa, eu faço prestar isso aqui é conexão Fode pra é 30 segundos, você vai ver minha evolução Já ganhei do Salvador, cigarão, barba ovo Tá achando que eu vou ter que entregar pafleto de novo Aê, vai, seu mulher é bem assim Bagulha é muito louco, o Yorizinho é o terrorzinho Você é o caixa baixa, bagulha que é incrível Seu vulgo é igual ao seu talento, se é baixo nível Aê, você não aguenta nada, xará Infelizmente essa mente na minha frente vai tombar Até porque cê sabe pode pá Você tá de verde igual o verdinho, mas vai ver a mão de chavar Vai voltar a entregar pafleto Deixa o bicho Esse é o Jaya Ele vai voltar e entrega panfleto Tá hora, o Yorizinho é meu amigo Hoje entrega panfleto Tá na batalha, punchline deixa comigo Tá tranquilo, pode pá É isso mesmo, olha só na moral É que rap virou mercado De lá eu sou ajudante geral Aê, tá tranquilão, né, chuta É o Salvador, tranquilo Cusão Ganhou dele Mas de mim não Aê É esse beat mesmo ou vai trocar de novo? É esse mesmo? É esse mesmo? É Aê Aê Deixa o beat virar Yaw 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 Que vai voltar a entregar panfleto, mano Você tá ligado Que eu vou te bater no aquilo se tá segundo É bom que você voltar a entregar panfleto Arruma um emprego e deixa de ser vagabundo E você tá ligado, né, eu vou fazer nao dessa estrada Eu vou te mostrando, meu mano, como que eu vou te mostrando Como se faz rima de quebrada Esse cara tá falando que ganhou de mim Só que felizmente você não faz mais na hora Eu sou tão foda que eu chego na roda Os MC ganham de mim, sai fora e comemora E maldade aqui é pra enterter Um dia mais perde, um dia mais ganha Você ganhou ontem, hoje vai perder Esse cara falou que você foi ignorado Sem maldade cê se rebaixa Cê disse que cê trompa no mercado Se é isso eu vou tomar o caixa Mano, não deixa acabar sem volta, eu vou encaixando E mano, com certeza tudo eu vou te esportando Ele ganhou de mim, sim ou não Pode até ter ganhado, só que não foi campeão Você disse que ganhou, mas eu fiz improvisação Ganhou, depende, eu ganhei na rima Você ganhou na votação Deixa eu... Tô mostrando o verso Sinceramente, tudo é outro universo Esses mano falam que é elite avançado Mas tem 30 segundos e repete 30 vezes Tá ligado Tá parada, truta Única coisa que tá ligado é a tomada Mas já tá tranquilo, você vai ser descarregado Tomada tá ligada e o Otário é tomado O Otário é tomado, mas meu Pauque é o início do seu fim Só tá atacando ele porque tá com medo de mim O Otário é tomado, mas meu Pauque é o início do seu fim O Otário é tomado, é baixa, é bata na Demise E agora nós te rebaixa Caixa, baixa e gol, meu Nini Isso é verdade, você começou agora, eu sou bem, mas no degraude Aí você não tá feliz, no degraude, esse cara vai só passar aí Aí, eu só badei o cabelo fleto, sinceramente tá suave porque você foi com respeito Vem se eu e ele, tudo bem, só bada tem coragem, originalidade não tem Vem, 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 vem Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Você vai pegar o caixa no mercado aqui na pista, tu pega o caixa no mercado, eu vou pegar o balconista Ei, você não vai enfrentar, filhão, infelizmente com o Jair você vai ficar com o cu na mão Até porque você sabe tá sem sorte, primeiramente eu entreguei por sempre, agora em que entrego a morte Aí, você não é uma nada, o salvador é um moleque rica, mas cheio de decorada Até porque quem sabe que é malé, nossa, ataca, ele me ataca, pode pá, eu não vou ver se essa colher Desculpe ali, pode pá, você aqui é aliado, falou que alguém é roubado, na próxima eu compro o seu jurado Rapaziada, que barulho esparalha essa batalha? Rapaziada, eu vou explicar como vai funcionar a votação dos jurados no primeiro round do Boutri, beleza? Eles vão fazer o que eles tão fazendo aqui e vão decidir um, vocês decidem o outro, beleza? Eles tem 10 segundos, já decidiram, solta o papo Beleza, pelos caras, deu salvador Vamos decidir entre caixa baixa e Iori, suave? Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do caixa baixa Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas de Iori Ai meu Deus Só levanta uma mão e segura pro caixa baixa, só pra gente ver no visual, é isso Pode abaixar Levanta uma mão e segura pro Iori Ai meu Deus Barulhos e mão pro alto pro caixa baixa Barulhos e mão pro alto pro Iori Meu pai querido Rapaziada, não deu pra me decidir aqui Vamos ver com os jurados, beleza? Vamos lá jurados, desempata pra nós aí, porque se for contar, fodeu Pelos jurados e Iori, beleza rapaziada? Barulhos pra quem gostou das imas de Iori Que o moleque é moço, fico Quatro rimas, dois versos Vai ser difícil Vai ser esse cara no trem Mata 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 esse cara no trem Deixa que eu te mato no trap mano encaixando no beat assim Vê ser um salvado que me bebe o suco de uva falando que é lindo Sabe o que macho na rima Sabe que agora é o truque Deixa que eu mato esse cara no trem Vou fazer igual o Jailuk Já vai ser goleira na rima Como eu sei que que perdeu MC Yori vem chegando, manda na rima Pode reclamar com Deus Até porque sabe que eu vou chegando Mano, a rima que é sem pudor Seu salvador, então pode tirar ou salva Trombando comigo só vai sentir dor Vai fazer aí, igual Jailuk Mano, você é uma piada Melhor fazer aí, igual o Jailuk Que igual o Yori, sem não arrumar nada Acho melhor se acontar Rima que é boa aqui no freestyle Ele falou que eu tô bebendo linho Trutão, eu só bebo o cantinho do vale Mas eu sei que você vai, sem maldade Pode matar Esse cara é uma piada Desse pouco eu vou te derrubar Ele fala que eu sou famosinho Que eu não rimo nada É três ou é quatro, eu sou má Só que o cara foi lá na quebrada E comprou uma lupa pra me imitar Sabe que agora é assim que é compromisso Como o Yori, não arrumo nada Última vez que você colocou aqui Acho que não deu muito isso Ei, pega a visão, vou chegando Até porque é batalha de sangue Gosta, eu bebo o cantinho do vale Favelada que é corote com sangue Tudo freestyle e agora eu ajuro Enquanto você bebe corote com togue Eu tô bebendo é corote puro E tem que ser com o rei Saiu no passado, ele não é eficiente Enquanto você vê a vitória do seu passado Não vê você perdendo no presente Vamos perder no presente Não é papai Noel, aquilo tá no bang Já que o cara gosta muito de cantinho do vale Eu vou te matar e vou beber o seu sangue Ei, vai segurando e do jeito Ah, sabe que então pode pá Não beba o seu sangue porque eu não sou vampiro Mas no pãozinho vocês vão pirar Oh, ele tentou acelerar Tá ligado mano que eu vou rimando Pra mim você não sai ninguém Ele fala que o meu sangue vai beber Se você beber meu sangue Talvez você comece a rimar bem Isso Só pra terminar aí Sempre prova que a zona leste Aqui a trincheira Cê fica se cabando Me ganhando uma batalha Foi a maior coisa que cê fez na sua carreira Vê como esse cara tá se achando fodão Esse aqui é o proceder Para de se achar o foda desse pecozão Até a Ravena é melhor do que você A Ravena é melhor que esse pau no cu De orizinho agora é um terrorzinho Mas se quiser incorpora a Ravena te dança Porque tem um demoro dentro de mim Gatinha você é muito melhor que eu Você também é melhor que esse otário Ela é tão melhor que eu que no meu freestyle Em casa ela dá muito mais trabalho De ouro que ela tá tirando agora é pra tomar Pode mandar a Ravena se fosse ela Aqui em cima tinha chance de ganhar Aí rapaziada faz muito barulho Com vontade rapaziada Vamos fazer muito barulho pra primeira batalha É isso rapaziada Com ordem de rimas Quem achou que ouro pro superior nesse round Faz muito barulho Barulhos, barulhos pro Salvador Com vocês claramente Salvador Jurados, 3, 2, 1 Salvador